As vítimas de acidente de trânsito agora podem entrar com pedido de indenização no DPVAT e nas agências dos Correios. O DPVAT é o seguro obrigatório pago junto com o IPVA. A solicitação pode ser feita em até três anos, a partir da data do acidente. O seguro pode ser pago em casos de morte, invalidez e reembolso de despesas médicas. Mas, será que a população sabe dessa novidade? Ainda não, sabia não. É uma novidade? É, é uma novidade. Talvez fique até mais fácil, né? Eu sabia que agora pode dar entrada na indenização do DPVAT nos Correios? Não sabia. E agora para ajudar? Opa! Não, não sei o que pode. É uma novidade agora? Novidade, sim. A senhora sabe que agora pode dar entrada no seguro DPVAT na agência dos Correios? Não. É novidade? É. Quando precisar agora fica fácil. Uai, lógico, né? Aí fica bom demais, né? Não, estou sabendo agora. Pode facilitar a vida do motorista? Facilita bastante, facilita bastante, com certeza. Uma opção a mais, né? Uma opção a mais. E para de ter aquele atravessador, né? Para receber. Exato.